Um defeito que sempre nos acomete e nós devemos tomar muito cuidado com ele. O egoísmo. Estarmos constantemente voltados para nós mesmos. Como fazer para vencer o egoísmo? A liturgia de hoje vai nos ensinar. A liturgia de hoje narra a multiplicação dos pães, um dos grandes milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que narra o milagre da multiplicação dos pães tem um detalhe que muitas vezes nos passa desapercebido e que traz uma lição muito importante para nós. Narra aqui o evangelho que os apóstolos se aproximam de nosso Senhor Jesus Cristo, mais especificamente André e Simão, e dizem para nosso Senhor. Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E nosso Senhor Jesus Cristo faz as pessoas se sentarem depois de escutarem essa frase e opera com isso, a multiplicação. Esse menino, ele tinha mais do que o suficiente, provavelmente, para se alimentar. E nosso Senhor Jesus Cristo exige dele o pouco que ele tinha para operar o milagre. Esse menino não foi, portanto, egoísta. Às vezes, nós nos deixamos levar por certo egoísmo porque estamos excessivamente preocupados em manter o nosso pouco. Não podemos, é preciso deixar de se preocupar um pouco consigo e preocupar-se com os demais, sobretudo preocupar-se em fazer a vontade de Deus. E, às vezes, a vontade de Deus exige de nós ato de confiança. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele perdeu tudo o que ele possuía, só que ganhou muito mais. Ele viu um milagre sendo operado e, certamente, não faltou para ele nem pães, nem peixes. Para vencermos o egoísmo, é necessário simplesmente confiar em Deus, fazer o que se pode, dar o que se tem e ele vai multiplicar isso. Peçamos a nosso Senhor forças para vencer o nosso egoísmo e nunca deixarmos de ser suficientemente generosos para com ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria. Salve Maria.